Fala aí galera, beleza? Sou o João Miesel. Bom, há um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando a minha guitarra, né? A minha Tajima Vulcan. Se você não assistiu esse vídeo, tá aqui no card pra você poder conferir. E depois desse vídeo, algumas pessoas falaram Pô, João, por que você não faz um vídeo mostrando o seu violão também? Seria legal pra galera conhecer. Então eu vou fazer aqui um vídeo apresentando todas as especificações do meu violão da Tajima. Vamos lá! Bom, esse aqui é o Dallas, da série América da Tajima. Você pode ver que tem aqui a marcação escrito Dallas nele. Ele é um violão de aço, né? Tem esse canto aí, que pra mim eu acho que fica mais bonito. E eu também uso ele pra fazer sold, né? Então facilita que eu acesse as duas casas, né? E eu acho bem legal. Bom, o braço é feito de Nathalwood. É uma madeira que eu não conheço. Na verdade, eu estou mais a par das madeiras que é feita nas guitarras. Nem tanto de violão. A escala é feita em Rosewood. O cabalete aqui também é feito de Rosewood. O corpo é feito de três madeiras diferentes. Eu acho que é por isso que ele tem um som super bonito. O top é feito de spruce. A lateral é feita de sapeio. E o fundo é feito de agafes. Eu não sei se é assim que fala o nome dessas madeiras. Porque, como eu disse, eu não conheço muito. As tarraxas são da Tajima. Cromadas e blindadas. Super bonitas. Segura bem a afinação, inclusive. A captação é feita através do piezo. Tem esse pré da Tajima aqui, o TEQ8. Ele é um pré-ativo. Tem grave, médio, agudo e presença. Tem controle de volume. E um botão de phase aqui, que é uma modulação bem legal. E também tem um afinador. Bem legal, que mostra que eu estou desafinado. Como vocês podem ver. E esse afinador aqui é realmente uma mão na roda. Porque você não precisa ter um afinador de clipe ou um pedal para afinar o seu instrumento. Normalmente eu uso o corda 010. Porque, como vocês sabem, todas as minhas ritas e meus violões são afinados em Ré. Aqui está uma corda 09. NIG 09. Porque mês passado eu toquei com o Projeto Feitores da História. E eu tive que afinar o violão na afinação padrão. Então eu coloquei 09 para ficar mais fácil de tocar. Ficar mais confortável, na verdade. Mas, normalmente, eu uso o corda 010 da NIG. Bom, eu uso ele tanto ao vivo quanto no meu home studio. Ao vivo, eu saio direto aqui com o cabo P10 e mando direto para o PA. Esse é basicamente o som que eu tiro dele ao vivo. No estúdio, eu tiro dois sons dele, que eu acho super bacana e dá um resultado super legal. Um dos sons, eu saio direto aqui com o P10 e ligo direto na interface. O outro som vem do microfone condensador, que eu faço uma microfonação triangular. Se você entende um pouco de produção musical, você sabe do que eu estou falando. Se você não entende, está aí uma foto, do jeito que eu faço. E em breve vai sair um vídeo muito legal de eu tocando violão. E você vai poder checar o som desse violão de uma forma mais profissional. Bom, agora eu vou fazer um som aqui para você poder ver um pouquinho do som dele. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. O importante é você interagir. Também se inscreva no canal, estamos a quase 200 inscritos. E o seguinte, se você também tem um violão parecido como esse ou tem esse violão, escreve nos comentários o que você acha, se você quer comprar um desse, se esclarecer suas dúvidas e a gente troca um papo bem legal, beleza? Me siga nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Me siga no Instagram, principalmente, porque é a rede que eu estou mais ativa. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho